Bom, a grosso modo, eu falo sempre pras minhas clientes ou pra todo mundo, maravilha, a faculdade ensina várias coisas, eu vou fazer a faculdade de nutrição, de medicina, de advocacia, ela vai me ensinar várias coisas, mas o que vai me dar a prática é a vivência. Ok. Então, nada melhor do que você vivenciar um problema pra você sentir como é sair dele, além da teoria. Meu primeiro abuso foi com 4 anos de idade, eu tive alguns casos de abuso ao longo da minha vida, depois eu tive com 7, depois eu tive com 13, tive um relacionamento, apanhei, fui parar em cativeiro, fui estuprada, a minha história de vida, eu comecei a contar há pouco tempo, esse último, 23, foi um pouquinho mais pra frente, eu comecei a, e esse pelo meu namorado, né, da minha vida, os outros abusos foram por pessoas, vizinho, professor de ginástica olímpica, porque eu era uma esportista e eu peguei um trauma muito grande disso, com 7 anos de idade, eu treinava com as meninas de 15 anos, já do treinamento federal, porque eu era muito boa, e aí eu sofri abuso pelo professor, e peguei um trauma e, obviamente, travei na ginástica olímpica, e aí abandonei meu lado esporte, mas eu tenho essa veia muito parecida com a tua, de vai, faz, acontece, e era um abuso, no caso dele, você vê que até engulo duro, eu comecei a falar há pouco tempo sobre o abuso, porque... Eu tô, eu tô engasgado aqui, te ouvindo, porque é muito difícil, eu não consigo imaginar uma filha minha, ou uma ex-atleta minha, ou uma sobrinha, passando por... Como que lida um pai e uma mãe com isso, entendeu? Eu não tenho a menor ideia. Aí é que tá, e o preparo emocional que ninguém tem, né, pra isso, eu nunca falei desses assuntos, eu falei uma ou duas vezes, muito pouco, e não em rede social, falei numa palestra pela primeira vez, porque é um assunto desconfortável, e porque eu não queria chegar onde eu cheguei por pena, por piedade. Ai, tadinha. Não, eu não queria ser a tadinha, eu queria ser a batalhadora mesmo, a guerreira, sabe? Agora que eu me sinto mais sólida, eu me sinto à vontade pra contar pras pessoas o quanto não foi fácil estar aqui. Mas agora, eu não queria que a minha fama, ou que o meu mérito fosse porque eu sou coitadinha, eu queria que fosse através da minha batalha. Agora cabe, porque agora eu já me consolidei, e eu resolvi falar, porque eu sei que tem várias mulheres que passam por isso, e não conseguem estar onde eu estou, porque travam. E eu resolvi fazer o caminho inverso, que é também uma das perguntas que depois a gente responde a rede social. Eu conheço várias, tá? É, elas travam. Que precisam de ti nessa área. Exato, por isso eu resolvi... Em 2000 e a gente tá em 2021, cara, quando foi? 2018, eu acho, ou 2017, 2018, eu fui fazer uma formação em hipnoterapia. Nove dias, imerso, lá com a galera da Omni, abraço aí pro Michael Arruda e a galera toda. E aí eu fui fazer essa formação, e foi assim, putz, maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu não sabia que aquilo realmente era possível ter acontecido. E aí eu percebi ali no meio do caminho, no meio da formação, que eu falei, eu acho que eu tenho uma coisa mal resolvida aqui com o meu pai, cara, não sei o que. Ah, deixa eu tentar resolver esse negócio aqui. Acabou um dia, eu fui no instrutor e falei, quanto e onde? Ele, o que é que foi? Quanto você vai me cobrar e onde a gente vai fazer minha terapia? Ele disse, você tá louco? Eu falei, eu preciso agora, preciso resolver uma coisa com o meu pai, que eu acho que tá meio aqui na minha cabeça. Cara, no mesmo dia, foi tipo meia-noite, fui à casa do cara, fiz uma terapia, resolvi, foi muito legal. Nove dias depois, eu saí formado, chancelado como hipnoterapeuta. Eu não faço aquela hipnose, como é que fala, de entretenimento. Sei. Ah, come cebola e tal, não. Aquela terapêutica. Real mesmo. A pessoa sabe tudo o que tá acontecendo, não come cebola. Eu saí numa quinta-feira, voltei pra, eu morava em Santos, e sábado eu tinha um programa de mentoria com umas 45 pessoas que faziam mentoria comigo, de negócio. E aí tinha uma médica, e a médica, ela pegou, 56 anos, querida, maravilhosa, e eu falei, comecei a falar dela, Joel, faz uma hipnose em mim, porque eu acho que eu tenho um problema na infância. Daí eu falei, tá, você topa eu fazer com as pessoas assistindo? Que legal. Topo a primeira vez, e eu fiz, e foi assim. É confiar muito, né, no processo. E aí eu tenho essas fotos que eu fiz, e aí tem um negócio chamado Regress to Cause. Então você vai voltando, você faz uma regressão, e com oito anos ela foi abusada. Olha, é isso. Quando eu, quando acabou, que foi uma obra de arte, assim, ela saiu toda feliz, as pessoas abraçando, vieram nove mulheres. Joel, eu acho que eu tenho isso aí também. Eu acho que, você vai. Aí eu fiz nove em sequência, mas aí eu levei assim, tipo, num lugar, fui marcando, todas as nove tiveram a busca. Infelizmente é muito comum. Que louco isso, né? Infelizmente.